Eu vou com o God mais fácil de pegar o Wii no duelo. Se eu perder de Vulkan, eu tenho que desinstalar o Smash do meu PC. Não tem como perder de Vulkan. Mano, se eu perder de Vulkan, a coisa tá muito feia. Porque o Vulkan é um dos mecos mais fáceis de ganhar no duelo. Vai ganhar uma mirro? Mano, se eu perder mirro de Vulkan, eu também sou bem burro também, né? Deixa eu ver os comentários dos vídeos de hoje, se teve algum. Ah, pelo menos, ó, deu uma parte pra gravar, ó. O Mercury deve pra ir pro canal, a parte de Sobega deve pra ir pro canal e a de Arte também. A que eu tava de jungle foi um partido da merda. Teve alguma antes? Não teve antes do jungle, né? Nem depois. Nossa, outro boneco doente! Ai! Era não, cara! Era não! Era outro boneco, eu ia jogar com ela falando a mesma frase. Ah não, cara! Eu pusei esse matchup inverso no meu canal, né? Era um... Eu de mera contra a porra de um Vulkan. Tendo gramaça? Era um match de conquista, porra. Eu tenho a bordinha mesmo, a bordinha aqui, ó. Eu tenho a bordinha mesmo, a bordinha aqui, ó. Não, eu não desmudei a bola do cara. Eu tenho a minha bolinha aqui, ó. É isso que eu falei. Entendi, fui nada aqui agora. Eu só cheguei e enfiei grosso. Gramaça argentino! Beleza! O chute dela é chato. Ah, quando tiver ult, só tô lascado, velho. Tipo, nível baixo é mais de boa, mas quando chega a nível alto... A ult dela é um saco de bode do caralho! É Argus, vagabundo! Ah, é Argus, sim. Desculpa, Argus. Esse Argus é o boneco mais idiota que ele tem, velho. É um guardião de estimação que ela era. Tem? Tchau! Ela zoa a Aegis, né? E eu não sei ativo. É Alex. Ai, você não tem? Não sei. Impreza isso. Eu estou com o direito, porque conta com a aula. Eu deixo ela de lado, né? Não tem nem como. Pegar pelo follow é o Lipi. Eu não sei. Tchau. 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 Minha botinha é furta O fato é que o Argus tanca mais do que emite O Argus tanca demais, ele se cura quando dá dano ao inimigo Isso é o pior de tudo Argus é mais tarde não porra Tipo ele ganhou e matou ele, mas quando chega late game Eu posso andar tudo nele que ele não morre Late game que é o problema do Argus Eu não sei se ele usa o HP da era ou se ele tem só um HP base Eu sei que ele tanca pra caralho Foda da época, ele nem é um Argus que não vai escudar Tipo, o kit dele é muito safe, tá ligado? O boneco em si é safe Mas o chato do Argus é que vocês não conseguem matar ele Tipo, você virar um pato é chato Torreta, bate nela porra, qual foi? Tá me tirando ou não é? Ah, ele não acertou velho Nunca na vida que ele não acertou Argus não, Argus não Vamos lá Ah, peraí Microfone de bosta Oi? Aí, voltou normal Eu tenho uma Outplayzinha ali, né? Ela errou a ult, porque eu dei o Blackfire Deu bom, deu bom. Eu tinha Bancroft, ela não tinha Eu estou falando nível 20, eu e Ellen igual para igual, meu Deus do céu Estou vendo Olha essa porra, bicho chato Ela fica 4 tiras tipo, 500 damage de graça, sem fazer esforço Tomar um X de base para sumir, mas aí fica merda para mago, né? Fica bom para ADC matar, mas fica merda para mago matar Tipo, ó Demora Como que isso me acerta, cara? Agora vai só correr Agora vai só correr Ah, mas não pegou nem ela Só vai correr essa puta O que ponto Fica bom Que joga Que guia Meu deus, que chatice! Meu deus, meu deus, meu deus! Acho que o Blitz era melhor, agora eu não sei. Ah, tá desfile agora. Que bicho chato, véi. Ah, vai tomar aquela bolsa aqui de mim. Fechou o Genji ainda. Só vai ficar correndo agora, essa puta. Jogou tão legal no último jogo, que eu tava de Pelé, agora tá só correndo. Que divertido. E aí, Mazg. Tchau, tchau. 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 Ah, eu nem fui dando pra que ela tinha Aegis. Ah, nem fui dando pra que ela tinha um shield na hora que eu acerto ela pra matar. Ah, ela ficou com um HP sim. Esse shield do caralho, salvou muito ela. E aí 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 Porque o shield dele é muito grande velho, meu Deus do céu Será que ele fez a Book of the Dead ainda? Olha essa porra de Agus, o que eu faço contra isso? Mas o Agus é simplesmente doente mental? O que eu faço enquanto ela manda o Agus em mim? Vou tomar no cu, cara Eu tomei 600 de ataque baixo do Agus, não sei quanto ele em cima me bateu Tem a aura dela, essa aura aqui Deixa eu ver, 170 Acho que essa aura, olha ele caindo Moleco de doente mental, velho Eu lutei no Agus e ele não morreu, tipo, detalhe né Eu lutei na porra do Agus e ele não morreu Minha host não é fraca, host do Vulkan O boneco é estúpido, velho Ele é muito estúpido, cara É mais estúpido que o Vulkan É uma questão de não precisar jogar Porque o Vulkan põe uma queninha Mas tem que jogar skill ainda Aí eu jogo o Agus e foros Eu lutei nele, usei... A maquininha bateu nele Minha 1 bateu, só que eu não... Não morre, olha Ah, esse shield... toda hora tem shield, toda hora Vamos lá, vamos lá Ai ai, boneco idiota, cara Era que eu tô com outro boneco idiota, com o dele Chega a ser mais idiota que o meu boneco idiota É pelo follow do Kogs Agora tá com o Kronos Quero ver essa porra de shield dela Aí quando ela tá sem águas vai precisar correr E exaltar esse shield do caralho dela O Kogs não pegou nela Como é que você sou velho? Como que esses skills? Que susto velho Eu já ia chorar pra porra do God E eu tomei um sub Obrigado pelo sub Do Kogs Se tu quiser um God Na minha cara aqui deve ter um íconezinho Da Hell ou do String Mavis Que se você clicar você pode Tem um pedido lá Escolher um God E quando você tá com um sub Você ganha os pontos pra pedir o God Que tal né? Ah, que chato Ai ai Era é doente velho O cara não precisa jogar Pra ganhar uma partida Mas eu só perco velho Eu só perco Tá, tá trestiço Tá trestiço já Tchau